Salve galera, agora vou fazer um vídeo aqui pra vocês lá na trilha, na trilha aqui de Caxombu, vou lá mostrar a trilha pra vocês. Pena que ela não vai poder ir porque ela está de resguardo, então é isso aí, vou ter que ir sozinho e mostrar essa trilha aí pra vocês, a trilha aqui de Caxombu, do Morro de Caxombu. Passei em frente ao hospital, vou parar o carro aqui, ali é a trilha ali, olha a flaquinha. Vou parar o carro aqui embaixo na água, deixei o carro aqui, a trilha é logo aqui na frente. Chegamos nessa plaquinha aqui. Aqui é a entrada da trilha. Aqui temos uma foto da topografia, mostrando a foto do Google Earth, que é tipo uma reserva florestal aqui, né? Aqui a presença de animais sonhentos. E aqui a gente segue a trilha. Lembrando, pessoal, que é sempre bom vir de tênis, não faça igual eu estou fazendo aqui, de chinelão, mas é bom vir de tênis. Apesar da trilha ser bem limpinha, eu pensei que ia estar com mais mato, mas está bem limpinha, mas de tênis é bem melhor, né? Galera, tem muito tempo que eu não venho nessa trilha aqui. Essa trilha aqui antes, ela sempre tinha uns entulhos, sempre tinha muita sujeira. Pelo que eu estou vendo aqui, mudou bastante, está bem melhor. Melhorou bastante e tem mais placas indicativas aqui. Eu não tinha visto essa placa aqui ainda. Eu só tinha visto a mudança lá uma vez que eu fui no hospital e eu vi as plaquinhas lá embaixo. E chegando aqui já tem hoje outra placa indicativa, bem interessante. Vou trocar de câmera aqui para mostrar melhor para vocês. Uma placa mostrando observação de pássaros, uma placa bem bonita. Falando sobre alguns pássaros que tem aqui na fauna da região aqui. Bem interessante. Aí vocês dão uma pausa no vídeo aí para conseguir ler. Vou tirar uma mostrada aqui para ficar mais fácil de ler. Então segue, vamos seguir a trilha aqui até lá em cima no topo do Cristo. Eu sei que aqui tinha uma trilha que ia para o parque, mas com certeza alguém deve ter fechado a trilha. E aqui chega uma parte da trilha que é bem bonita e está bem limpo. Eu pensei que ia estar cheio de mato, mas não está com mato. Bem limpinha, dá para andar de bike, descer de bike, subir. Muito legal, muito maneiro. Uma atividade aqui muito boa aqui de Caxambu. Que a maioria de alguns turistas, talvez alguns turistas não saibam que tem, que existe essa trilha aqui. Quando vir visitar Caxambu, quiser fazer uma atividade diferente, temos aqui uma trilha bem no centro da cidade. Isso é bem legal. Galera, chegamos aqui agora em outra placa. Parece que foi alvo de vandalismo. Pessoas que não têm o que fazer, acabam fazendo isso aí com patrimônio público. Pessoas que não sabem viver em sociedade, né? Pessoas que não têm nem o que falar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma placa. Infelizmente, estragaram, tacaram pedra na placa. Só que é triste ver um negócio desse daí, revoltante, né? Com certeza deve ser coisa de adolescente que deve ter feito isso aí. Mas, fazer o que? Aqui tem uma cerca que separa o parque da parte do morro. Essa cerca foi posta há um pouco tempo, não foi muito tempo, tem mais ou menos dois anos. Não tinha essa cerca aqui, todo mundo tinha acesso ao parque pelo morro. Mas, agora, acabou. Só se pular a cerca, claro. Mas, o certo é entrar e pagar o parque para manter o parque bonito, né? Chegamos em outra placa. Mais uma pedrada ali que deram, olha. Mas, é isso aí. Uma placa bem legal, interessante. Que pena que eu não marquei a hora. São cinco e dezoito. Pena que eu não marquei a hora do início da trilha. Mas, eu estou subindo aqui no ritmo mais ou menos. Creio eu que isso chega bem rapidinho lá em cima. Mas, já está dando uma cansada já. Já bem íngreme. Tem umas partes aqui que estão bem íngremes, igual essa aqui, olha. Mas, a trilha é leve. De boa. Outra placa. Bem legal essa plaquinha aqui, hein? Mirante da pedra. Que mostra os mirantes que tem aqui na região. Lambari, Cambuqueira, São Lourenço, Com tendas. Caixão burro pequenininho ali, olha. Bem legal. Daqui já dá para ver lá atrás aqui, olha. A cidade. Está começando a ficar mais alto. Estou começando a subir aqui a altitude. E, vamos que vamos. Acabei de chegar, passar dali da placa, onde eu estava agora. E, aqui já dá para ver, está o teleférico. Puxar um zoom aqui, olha. Aqui já é o teleférico. O teleférico está parado. E, a trilha passa embaixo do teleférico aqui. E, a trilha é bem limpinha mesmo. Bem limpinha. Ah, daqui já dá para ver também lá embaixo. Olha que legal aqui, olha. Olha lá. É a subida do teleférico lá embaixo, olha. Olha. O lago está bem barrendo, por causa das chufas que teve, né. Chovendo bastante. Final de ano, próximo do Natal. É a época das chuvas. É, galera. Chegamos em uma parte aqui interessante, bem legal. Temos uma trilha secundária que sobe aqui para a parte direita, subindo para o morro. Ali já é, ali é o teleférico ali, está vendo? Ali é o teleférico ali. E, essa trilha fica logo aqui, olha. É uma trilha legal e tem um tipo uma caverna, uma caverninha. Está bem limpo, olha que legal, interessante. Isso aqui costuma sempre estar cheio de mato. E, ela tem um lugar aqui que o pessoal costuma escalar. Tem umas pedras aqui que dá para escalar. Dá para praticar, praticar a escalada aqui. Bem interessante. Vou mostrar para vocês ali agora. Fizeram uma escadinha aqui, arrumaram. Olha, ficou bem legal. Eu já tinha vindo aqui antes, mas não era tratado desse jeito, né? Está bem legal isso aqui, galera. Talvez tenha muita gente aqui da cidade e não conhece essa parte aqui. Essa trilhazinha que vem até aqui na caverninha. Olha, tem uma escadinha até aqui, olha. Tem uma imagem ali, que eu não sei o que é. Umas plantinhas. O pessoal costuma escalar muito aqui. Andar aqui nessas pedras, olha. É bem legal. Tem uma vista bem legal também do lago. E aqui tem um buraco. Um buraco na pedra, na rocha, olha. É bem legal. Só que eu não vou subir lá, né? Porque eu não estou com preparo, não estou com tênis, não estou com nada. E agora vamos voltar para a trilha principal. Vamos voltar lá para a trilha. Senão vai ficar muito tarde. Vamos dar continuação aqui na trilha principal. Para andar de bike aqui deve ser uma maravilha. Subir e descer de bike aqui, olha. Bike de trilha. É show de bola. Chegamos aqui no patamar que tem outra placa indicativa. Tem outra placa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Já vou trocar de câmera. É, aqui está mostrando o relevo aqui da região. Mostrando os bichos, os rios, né? Mostrando aqui a pedra, as pedras da região. Bem interessante, bem legal. Vamos seguir a trilha. Aqui é uma ótima opção para quem quer ficar fitness. Só subir esse morro aqui todo dia, que rapidamente vai perder tudo. Barriga, tudo. E eu preciso perder a barriga que eu estou ficando gordo. Estou ficando muito gordo. Depois que a gente casa, a gente começa a inchar. É complicado. Vamos lá. Aí, que legal. Cogumelo nascendo do esterco do cavalo. Segue a trilha. Galera, chegamos aqui em outra placa. Vamos prosseguir aqui. Subida da trilha. Aqui no final. A gente encontra uma cancela. Essa cancela, eu creio eu, que é para evitar as pessoas de passarem de carro. De descerem de carro aqui, porque aqui tem estrutura para passar de carro. E aqui é destinado mais para bike, cavalo e pedestre. Chegamos aqui. Está chumbado no chão, a cancela. E agora a gente vai chegar aqui na parte da estrada. O pessoal está passando de carro aqui. Aqui a gente já está na parte da onde passam os carros subindo. E aqui é o final. O final da trilha. E aqui temos um pôr do sol lindo. Aqui sempre o pôr do sol é bonito. Porque aqui tem uma zona rural muito bonita. Olha isso aqui, olha. E aqui a gente segue a pé subindo. Caraca, gente. Não dá nem para acreditar que eu cheguei em uma parte aqui que eu não sabia. Não esperava encontrar isso aqui na espira do amor do Cristo. É uma trilha. Uma trilha de downhill de bike. Aí é o nicho da trilha aqui, olha. Olha que legal. Abriram uma trilha. Reabriram a trilha. Essa trilha aqui é uma trilha bem antiga. Mas elas reabriram a trilha. De descer de bike aqui, de downhill. Muito interessante. Eu vou fazer o percurso até ali embaixo. Isso aqui me animou muito, cara. Que legal. Que interessante isso aqui. E pelo visto não está sendo muito utilizado não. Que vontade de montar uma bike agora. Nossa, mãe. Cara, que trilha maneira. Que trilha legal que fizeram aqui, cara. Para quem gosta do esporte aí, downhill. Dirt. Está aqui, olha. Uma trilha perfeita. Mas deixa eu ver essa trilha. Que parece que não é para amador não, hein. Isso aqui é trilha mais para... A galera já está mais avançada. Se desce aqui, olha. Tem uma rampa bem... Nossa, mãe. Se o cara errar aqui, ele já era. Essa trilha não é para amador não. Isso aqui é para quem sabe, hein. Para quem tem uma bike preparada. Para fazer esse tipo de salto aqui. Apesar que esse aqui é um salto bem simples. Mas para quem não está acostumado, isso aqui é um tombo certo. E aqui leva a hobby. Se errar isso aqui. Inquivelmente ela passa lá por dentro, olha. Eu vou seguir essa trilha aqui. Eu vou seguir essa trilha aqui. Eu acho interessante, cara. Eu vou descer lá. Ah, tá. Aqui tem a parte aqui, olha. Parte aqui para quem não quer, quiser. Quem quiser saltar. Desce aqui, olha. Ah, tá. Pessoal que está com uma bikezinha mais simples. Desce ali. E está pronto. Vamos descer de GoPro aqui. Guardar de, guardar de fechar, desligar outra câmera aqui. Tá lá. Vamos descer aqui a trilha. Parece que ela começa mais lá de cima. Tem que ver. Tem que olhar direitinho. Vamos subir. Vamos descer aqui para ver. Depois a gente sobe para saber até onde que ela vai. Isso aqui é uma curiosidade. Vamos ver para onde que essa trilha vai aqui. Interessante, cara. Bem interessante. Vamos lá. Vamos limpar a tela. Tem que estar sempre limpando essa lente, senão fica horrível o vídeo depois. Nossa, tem a rampinha que show de bola. Uma rampinha. E está bem tratada, hein. Isso aqui está bem tratadinho. Aqui já o pessoal já está descendo bastante. Tem marca de recente de bike. Bem legal, cara. Desde que eu moro aqui, já tem cinco anos que eu moro em Caxambu, eu nunca entrei nessa parte aqui não. Mas para dentro aqui dessa matazinha. Sempre que tive vontade de entrar até aqui, mas estou entrando agora, a primeira vez. Aí é que passa aqui, olha. Ela vem por aqui, olha. Pô, a trilha é bem longa, hein. Bem legal. E com certeza ela vai seguindo para lá, que eu não vou ensinar isso tudo a pé, que vai ficar tarde para eu voltar. Mas é bem interessante. Bem legal aqui a trilha. Vamos voltar aqui e subir ela de novo. Porque deu até vontade de montar uma bike agora, cara, para andar aqui. Bem legal. Vamos subir lá no morro lá, que eu quero mostrar para vocês lá também em cima. Senão eu vou ficar muito cansativo. Qualquer hora pode cair uma chuva. Estou com a câmera exposta aqui. Aí é complicado. A gente já passou lá da parte da trilha de bike. E agora vamos subir aqui na outra trilhazinha lateral que tem aqui, olha. O pessoal costuma vir para cá para ver o cor do sol. Creio eu que é essa trilha aqui. Parece que lá para cima tem outra trilha. E aqui sim, tem umas pedras. Aqui, olha. É um ponto. Um ponto de observação do pôr do sol. Tem umas pedras aqui, olha. E aqui é uma vista muito bonita. Bem legal aí. Chegamos aqui agora na torre de telefonia. Olha o tamanho dessa torre gigantesca. E aqui estamos chegando aqui em um alto migrante. Estamos bem perto. Para lá dá para ver que está vindo uma grande chuva lá, olha. Olha, chuvão chegando. Nossa. Lá em Cruzilha já está chovendo. É galera, aqui já estamos já no... Bem no alto. Já dá para ver o Cristo. Temos aqui o Cristo totalmente restaurado. Branquinho, limpinho. E temos aqui também uma cruz bem grandona, bem bonita. Que ilumina a cidade à noite. Fiquei virado para a cidade. Cheio de luzes iluminando. Aqui está bem arrumadinho, bem tratadinho, olha. Aqui temos um gramadinho aqui bem bonito, olha. Com a vista para a cidade. Nos pés do Cristo. Lá embaixo, olha a sombra do morro lá. Apontando no meio da cidade. Lá a igreja é uma atriz. Lá no fundo, lá está chegando uma tempestade. Eu tenho que apressar. Porque senão eu vou pegar água aqui no meio do caminho. É galera, chegando aqui no finalzinho da trilha. Chegamos aqui. Estamos encerrando esse vídeo por hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aqui para Caxambu. Para vocês verem outros pontos turísticos da cidade. Quem quiser mandar sugestão. Estou aqui para receber essas sugestões aí nos comentários do vídeo. E eu vou analisar todas essas sugestões. Essas dicas. E eu vou ver o que vai servir ali. Vou criar um vídeo. E ainda vou dar uma citada aí no nome da pessoa que deu a dica. E é isso aí galera. Espero que você se inscreva aí no canal. Que isso ajuda bastante. Dê o seu joinha. E também você deixa o seu joinha lá na página Caxambu MG Turismo. Se você deixa lá no Caxambu MG Turismo também está ajudando bastante. Já estamos quase 9 mil pessoas lá na página. E aqui no canal estamos só com 1.600. Mas espero ao longo do tempo aí ir subindo bastante esse número aí. Que agora estou postando vídeo todo sábado. Todo sábado aí tem vídeo. E é isso aí galera. Valeu. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Fui.